Diana, oi! Sabemos que você tá ocupada, mas a gente queria te parabenizar com o lançamento da sua nova linha de roupas. Olá, meninas. Obrigada. A propósito, vocês são as primeiras me parabenizar. Eu já recebi as roupas e agora eu vou dar a todos aqui da academia. Olha que fofura essa bolsa. Eu vou andar com ela hoje. Eu amei muito essa bolsa. Diana, você tem do meu tamanho? Eu não sei, Diana, mas eu vou escolher roupas pra mim. Olha esses tops. E olha que lindas essas camisetas. Nossa. Diana, vem cá. Temos esse tamanho também. Olha só. Um top desse, uma calça. Um top rosa, uma calça azul. De qual que você gosta mais? Eu quero saber se você gostou desse, hein? Diana, eu quero um moletom. Você tem um pra mim? Claro. Moletons, calças. Escolha o que você quiser. Nossa, meninas, eu tô tão feliz. E hoje vai ser tão incrível. Mas tem um grande mas. Ai, que não. Não me deu os parabéns. E ela tava esperando pela minha linha de roupas. Esqueça isso, Diana. Ela e as suas amigas vão engasgar com ciúmes quando virem a sua coleção. Tá bom? É isso. Quer saber, meninas? Eu vou pegar algumas roupas e vou dar elas pra Knoppa. Afinal, ela é minha ex-melhor amiga. Eu acho que tudo bem. Eu gosto desse moletom azul aqui, Diana. Tudo bem, Diana. Então pega. E você escolheu o que você quer, Nastia. Você já achou? Ah, sim, Diana. Eu posso usar esse top e... E essa calça. Claro. Eu vou te dar o seu segundo tamanho. Espera só um pouco. Seremos as melhores hoje, hein? Tire sua coroa, meninas.